Tu tá curtindo? Bom, é meio uma pergunta meio idiota, mas narrar Champions é muito do caralho mesmo? É, cara, é. Sabe que quando eu era moleque, eu não tinha esse fascínio assim com o Champions, com... Queria ver meu time jogar, né? Quando a gente é moleque, engraçado, meu sonho... Eu sou corintiano, eu nasci corintiano, todo mundo sabe, eu nunca escondi de ninguém. Eu jogava futebol de botão com o Corinthians e Goiás, Corinthians e Flamengo, Corinthians e Inter. Queria conhecer o Serra Dourada, queria conhecer o Mineirão, ir no Olímpico. Esse era meu sonho de moleque. Eu não sonhava em ver o Barcelona, o Real Madrid, eu queria ver como era a Vila Belmiro, sabe? Uns negocinhos de moleque. E hoje é completamente diferente, né? Moleque que joga videogame e fica jogando na Allianz Arena, né? Joga no... Eu não, eu tinha... Só que quando eu passei a trabalhar profissionalmente, quando eu mudo pra ser narrador, inclusive, quando eu vou pro esporte interativo, porque quando eu era repórter, cobria futebol brasileiro. Repórter na rádio ainda aqui em São Paulo. Quando a gente começa com o negócio de esporte interativo, aí a gente começa a narrar campeonato inglês, campeonato alemão, campeonato português, uma série de campeonatos de fora. Aí eu começo a entender o que é o barato da Champions. Só foi cair a minha ficha depois que eu vi de perto. E, cara, quando você entra pra narrar um jogo de Champions, é porque a produção é excelente. Os replays, tudo que envolve o hino da Champions, os caras perfiladinhos, corta pra escalação de um time, mostra a arbitragem, escalação do outro time, sabe? Um padrãozinho bonitinho, que pro narrador é maravilhoso, que eu já sei, já falava, ó, e agora, pra entrar no clima, o hino da Champions! E o cara vai lá e pum, solta o hino da Champions. Pô, você já sabe que horas que vai ser cada coisa. Começa o jogo, close em um dos técnicos, dá mais um tempinho, close em outro técnico. Então, você já... Sem contar os jogos, né? É isso que eu ia dizer, né? Sem contar a qualidade dos jogos. Então, assim, é... Cara, é fantástico. E eu aprendi a me apaixonar pela Champions depois de virar um profissional. E hoje sou completamente alucinado pela Champions. Tem uma réplica da Champions na minha casa, assim. Entra na minha sala, tem uma réplica da Champions. Maneiro. É. E tu... Tu já tá fazendo Champions desde que tu entrou pra TV? É, então. A gente... A nossa primeira Champions que a gente faz ao vivo, ainda quando a Esporte Interativo era na Parabólica. Que era... Porque eu lembro que a Esporte Interativo era no... Alugava um sinal da Band, não é isso? Não era dentro da... É, na verdade, assim, tinha um espaço dentro da Band. Mas aí ainda não tinha Champions. E o Esporte Interativo chegou a fazer uma época de Champions na RedeTV e tal. Mas é pré-TV Esporte Interativo, né? Porque a TV Esporte Interativo, Parabólicas, a gente começa na temporada 2009 e 2010. É o título do Mourinho na Inter. E aí a gente só faz um jogo por semana. A Parabólica é aberta, a TV é aberta. A gente só tem direito a um jogo por semana. E o outro jogo, na terça, a gente fazia. Na quarta, fazia a Globo. E aí a SPN continuava fazendo na TV fechada. Então, desde 2010. E a gente passa a fazer sozinho, com exclusividade, na TV fechada, em 2015 e 16. Então, assim, eu de final de Champions eu tenho 12. Caralho. 12 finais de Champions. Quantas lá? Lá, a partir de 15, né? 15, 16, 17, 18, 19. E aí para por causa da pandemia. 20, 21. Eu não fui. Essas duas últimas que foram em Portugal. Então são cinco em loco. E tá lá do caralho. Ah, é, cara. É. E cada uma foi, assim, diferente da... A primeira foi demais, cara. Já foi em 2015, foi em Berlim. E tava um sábado de sol maravilhoso. Aquele time do Barcelona. Messi, Soares, Neymar. O Neymar faz o gol no finalzinho. Contra Juventus, né? Aí depois tem... Milão foi meio sem graça, né? Que foi a final dos times de Madrid. Só que não tinha time de Milão nem na Champions. Nem Inter, nem Milão. Tava na Champions. Nem Milão. Então, foi assim, mais ou menos. 17 foi Cardiff, no país de Gales. Também foi bem legal. Real Madrid. 18 foi Kiev, na Ucrânia. Legal. E aí, 19, Madrid. 19 foi em Madrid. Aí é o título do Liverpool. Em cima do Tottenham. Foi uma final também que não teve muita graça. Que o Liverpool fez gol logo no começo. Não, o que não teve graça foi o final da Mundial, pô. Isso aí não teve graça nenhuma. Ah, mas foi... Foi. Foi um jogo bom. Foi um jogo competitivo, pô. Foi.